Existe uma treta entre pilotos de helicóptero? Ah, é? Existe? Ah, eu nem não sabia disso aí, não. Existe, existe uma rixa entre os pilotos de avião e os pilotos daquele negócio que não é um avião, que é o helicóptero. Mas vamos lá. Cara, meu gano mais para, né? Olha, o helicóptero é uma aeronave muito segura, apesar de muita gente ter receio, né? Dizem. Não assiste helicóptero uma vez. Nenhum avião, nenhuma aeronave é feita para cair. Nenhuma. Mas o que eu diria é o seguinte, um erro em um avião de asa fixa é mais tolerável, um erro de manutenção, por exemplo, é mais tolerável do que um erro de manutenção em um avião de asa rotativa. Então, seria essa a diferença, eu acho. E estatisticamente, existe alguma comparação? Ai, números eu não sei te dizer. Se puder puxar a estatística de... O Gia, entra no site aí, escreve painel Cipaer no Google e aí vai aparecer um bagulho legal, começa a clicar assim, tipo de avião, ano, o que você quer ver e aí mostra as estatísticas. É, o... Tem helicóptero também nesse negócio? Tem, tá. Tudo... Isso, aí clica em explorar aqui, ó. Aí tá vendo ele dá... Aqui são os últimos 10 anos em acidentes e aí você consegue ver acidentes, acidentes fatais, fatalidades e o tipo... Aqui tá por tipo de ocorrência, né? Mas você pode ver por segmento da aviação, por exemplo, ele dá a diferença entre aviação comercial e regular e não regular. Tem aqui modelos, tá vendo? Fabricando... Nossa, tem coisa pra cacete, legal. Tem coisa pra cacete, é bem legal isso. Painel Cipaer. Painel Cipaer. Uma coisa que é legal dizer sobre o helicóptero é que assim, muita gente tem a impressão de que o helicóptero se parar de girar o... se parar o motor cai que nem uma pedra, né? Não cai? Não, porque o helicóptero não tem hélice, né? Ele tem asas rotativas, por isso que fala que era uma nave de asas rotativas, porque ele tem, na verdade, asas como se fosse um avião. Só que em vez dela ser asa fixa como um avião, ela gira e ela gera a sustentação girando. Diferente de um drone que tem hélice, se a hélice do drone parar, ele vai cair, né? O helicóptero não. Ele vai desacoplar do motor, o rotor vai desacoplar do motor e vai girar livre, fazendo um negócio chamado autorrotação. Então, com a ação do vento relativo, o helicóptero vai fazer autorrotação, mesmo sem motor nenhum, e ele vai pousar, vai planar. Vai planar. Eu comecei minha carreira trabalhando em manutenção de helicóptero. Na verdade, não trabalhando para ganhar dinheiro, mas o meu estágio foi feito todo em helicóptero. Aprendi para depois que eu fui para asa fixa. Dá mais trabalho asa fixa ou rotativa? Tem diferença? Rotativa, acho que é mais delicado o trabalho nasa rotativa. Como que é mais delicado? Por exemplo, quando você vê aquele rotor girando, você tem que imaginar que eles têm que seguir uma mesma trilha, né? Esse aqui passou. Essa pá está indo para frente, essa aqui está indo para trás, certo? Mas a frente da asa continua a mesma. Aqui tem uma parte que está indo para frente e aqui a parte que está voltando, ela está ao contrário, né? Se o helicóptero está indo para lá, você está indo com a parte traseira da asa em direção ao vento. Concorda com isso? Então, e elas têm que passar no mesmo plano. Então tem ajustes até para que elas passem no mesmo plano, porque se uma passar dois milímetros mais alta que a outra, vai gerar uma vibração no helicóptero. E helicóptero vibra. E helicóptero vibra. Turbulência de helicóptero. Tem até um cara que fez aquele comandante hacker, acho que ele fez um TikTok legal, tipo piloto de helicóptero quando chega em casa, né? Ele pega a chave assim para abrir. É, o H. Aí ele não consegue nem abrir a porta de tanto tremelique que dá. A gente tem um amigo que é piloto de helicóptero, VHD, e ele fala que quando ele dava instrução, ele chegava em casa para passar o shampoo na cabeça e não precisava nem fazer nada. Então, assim, dá para dizer que se eu falar que um helicóptero tem hélice, é a mesma coisa que eu falar que um avião tem turbina. É, tipo isso. É isso aí. E aí uma piadinha desse pessoal, dessa rixa aí, que os pilotos de avião falam assim, pô, jamais vou entrar num avião que a asa está mais rápida do que a fuselagem. É, mas os pilotos de helicóptero falam, eu sempre esqueço essa frase, mas é uma coisa assim, é voar é demais, mas pairar é divino, sabe? O negócio assim. Não, porque é uma vantagem do helicóptero, né? É, cara. Ficar parado ali. E o voo de helicóptero é muito gostoso. É, você gostou muito de voo de helicóptero. Eu brinco muito com o piloto de helicóptero, mas... Eu acho que ele fez por uns 10 minutinhos, foi lá em Curitiba, que ele tem um, lá no Parque Barigui, tem um passeio pela cidade inteira, que não é exatamente assim. É inteira? Não é uma cidade grande, né? É, vai pela cidade inteira. Cara, vai... Eu acho que ele ficava só no Barigui lá. Não, não, não. Dá um rolê na cidade. É? É da hora. É maneiro. Não, é. A versatilidade do helicóptero é incrível. Você faz coisas com helicóptero que não daria pra fazer com outro tipo de aeronave. É por isso que existe. Porque agora tem os drones e tal. É. A missão, né? O que você quer fazer é o que faz nascer o avião. Tipo, a gente tem o KC-390 aí da Fábio agora, né? Que a Embraer criou esse avião cargueiro, bonitão, com asa alta. Por que que existe esse avião? Porque existe uma necessidade de ter aquilo. Então o fabricante vai, pô, existe essa necessidade? Vamos criar esse avião. Com exceção da União Soviética, ninguém fazia avião pra ver o que dá, né? É. Tem um avião da União... Não, o que é o maior é o Bentonove, né? Antonove. Antonove. Quase acertou, vai. Antonove. É, começa com A e não com B. Antonove é N225, o gigante. E isso que é o maior avião do mundo, né? É o maior avião do mundo. Mas ele é funcional, né? Ele voa e tal, né? Sim, é uma unidade só, né? Ele consegue carregar um outro avião dentro dele, né? O negócio fica... Ele foi projetado pra carregar o ônibus espacial Buran, que era o programa espacial soviético na época dos anos 80. Os americanos projetaram... Projetaram, não. Os americanos reutilizaram o Boeing 747 pra carregar o ônibus espacial, porque a decolagem era feita na Flórida, né? E aí, quando pousava o ônibus espacial lá perto da Califórnia... Não, na Califórnia, né? No Edwards lá. Precisava voltar pra Flórida pra fazer o lançamento de novo. E como é que ele volta se o negócio não voa como um avião? Põe em cima de um avião e carrega. Os soviéticos tinham a mesma necessidade de carregar o Buran, o ônibus espacial, porque o lançamento era em Almaty, na... É da hora esse avião. No Cazaquistão. Aqui dá pra ver, tá vendo? Tá mal, Lúcio, é assustador. Isso aí foi feito pra carregar o ônibus espacial. É aquele calombo que ele tem ali, ó. Esse calombo. Esse calombo aqui existe porque era aí em cima que ia o ônibus espacial, o Buran. Se tivesse funcionado, né? Ah, isso aí, borracheiro, é mó legal, cara. Só de uma borracharia dentro desse avião aí, tá feio. Só que aí a União Soviética acabou não seguindo com o programa, o avião ficou abandonado um tempo, depois essa empresa aqui, Antonov Airlines, adquiriu o avião, porque é Antonov Fabricante e Antonov Airlines. Praticamente o mesmo grupo, mas... E hoje eles fazem transporte de coisas... Grandes pra caralho. Grandes, grandes. Muito peso concentrado, tipo gerador... É, gerador não, é transformador. Transformador. Essas coisas. 70 tonel... Ele levou um transformador de 70 toneladas. Nossa. Isso foi o recorde de peso. Correio próprio deve ter quanto? De peso. 640 toneladas de peso máximo de colar. Olha aí. Como é que isso voa, meu Deus? Olha lá, tem seis motores. Como é que isso voa, Igor? É. Como é que isso voa? Não, o Lito já explicou como é que... Não, ele total sabe como é que... O mais legal é como é que tu pega um peso de 70 toneladas e põe dentro de um avião num lugar e o chão que é de alumínio não afunda. Isso que é legal, né? Porra, pode mesmo, né? Que tipo de aluno agora, meu Deus? Que tipo de aluno agora, meu Deus? Que tipo de aluno agora, meu Deus? Esse efeito de caixa preto? Não, ele... Ele não afunda. Mesmo o avião subindo, decolando. Imagina a força G daquele peso de 70 toneladas do avião subindo. Imagina se essa carga não é bem amarrada e corre pra trás, né? O que que acontece? Meu Deus! Imagina, cai lá de cima. Nossa. Eu fiz um time-lapse deles carregando. Porque tinha até um... Uma faixa nesse transformador, né? O recorde de peso que vai ser transportado por um avião. Pela humanidade.